Jair Bolsonaro volta a fazer críticas à CPI da Covid e alega estar sofrendo desgaste sem motivo. Reportagem de João Vitor Rocha. O presidente Bolsonaro sugeriu durante o evento nesta sexta estar sofrendo chantagem para mudar a indicação de André Mendonça a vaga no Supremo Tribunal Federal. Apesar da denúncia, o presidente da República não disse quem são os autores da chantagem. Como temos um problema sério pela frente agora, que eu indiquei um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo e tem corrente que não quer lá. Tem porra e chega recado. A gente resolve a CPI, a gente resolve tudo. Me dê a vaga do Supremo. André Mendonça foi indicado ainda em julho para a vaga no Supremo Tribunal Federal, deixada por Marco Aurélio Melo. E aguarda que Dalvi ao Columbre, presidente da CCJ no Senado, marque a sabatina. O ex-presidente do Senado nunca deu uma razão clara sobre o motivo para não submeter o nome de Mendonça à CCJ. Além da suposta ameaça por André Mendonça, Bolsonaro disse que vem sendo chantageado pela CPI. O presidente ainda disse que o tempo todo vive um desgaste por conta da comissão.